Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gravar um vídeo Um vídeo de uns mimos que eu recebi Veio lá da Alemanha Da minha amiga Angela Eu andei mandando algumas coisas que ela queria E ela me mandou umas coisinhas também Que eu tinha pedido E mais, além disso, algumas coisas a mais Eu vou tentar gravar esse vídeo rapidinho Já tentei gravar ele duas vezes Tinha gravado ele quando ele chegou Na caixa, tudo bonitinho Mas no final do vídeo meu filho entrou no quarto E começou a pedir, pedir pra eu pegar umas coisas pra ele E eu não sei editar o vídeo Então eu acabei que eu tentei gravar outro E eu esqueci de pôr algumas coisas Espero que eu não tenha esquecido de pôr nada Eu cortei o meu cabelo, eu fui viajar agora no feriado Eu tirei cinco dedos dele Que ele tava bem despontado E queria ter mudado um pouquinho mais Mas eu fiquei com dó, já tive o cabelo muito curtinho E ele tava bem comprido Então eu só acabei tirando no comprimento Vou tentar mostrar, né, pra ser rápida no vídeo Não vou fazer swatch Mas ela já sabe Que algumas coisas que ela me mandou Eu já tô usando Uma é esse brinco aqui Que ele é uma graça Ela já tinha, né, mostrado alguns pra eu escolher Aqui não tá dando pra ver Mas a pedra dele é salmão Tá? Vem uma pedra muito bonita Já tô com a base também Que eu vou tá mostrando a base que ela me mandou E esse batom Que ela vai tá vendo o vídeo Vai saber que eu adorei Ela tinha falado que ele era bem escuro Mas eu adoro Esse tom de uva, né Um tom de vinho Vinho não, é um uva mesmo Bem escuro Então já E também um esmalte Eu fui fazer minha unha agora há pouco Que hoje à noite eu vou num jantar Do dia dos namorados E já tô usando um dos esmaltes que ela me mandou Então eu vou tá mostrando primeiro Eu tinha até separado a caixinha também Acabei deixando ali no quarto Ela me mandou esse cartão Muito bonito Tá aqui, tá bem claro Aqui Mas dá pra ver Eu não vou tá, não é? Mostrando ele dentro Veio com esse cartão que eu já li E eu adorei Aí ela me mandou Veio tudo bem embaladinho Muito embrulhadinho e tal Mas daí como eu fui fazendo outro vídeo Eu tirei todas as coisas E acabei já jogando os papéis Ela me mandou essa necessaire Na realidade ela mandou também Uma necessaire pra Raquel Que a Raquel já pegou No primeiro vídeo que eu tinha gravado Ela tinha agradecido e tal Mostrado Só que daí como eu não sabia editar Ela mandou uma necessaire pra Ra Mandou um brilho Um gloss Igual um que ela mandou pra mim Que já tá com a Raquel também E um batomzinho da Essence Que ela adorou, Angela Aí pra mim ela mandou essa necessaire Que ela é forradinha Fofinha Tinha um monte de coisa dentro Que agora já tá toda espalhada aqui Vou mostrar as amostras Desculpa ficar meio corrida assim Mas é pra um vídeo não ficar muito longo Eu sei que muitas meninas gostam Eu assisto também Mas às vezes Tipo assim Se ele for mais curtinho Também dá pra ver bem legal Ela me mandou várias bases Amostras de base Essa aqui da Yves Rocher Tá Me mandou uma da Chanel Que eu tô louca pra Testar essa base aqui Que é a Perfect No Mier Acho que é assim Mandou outra da HR Helena Rubsten Que ela já me mandou uma E eu adorei Mandou e que eu achei bem legal Da Art Deco Que são corretivos Vem um corretivo iluminador Opa Desculpa gente E vem aqui dentro Que é uma cartelinha Que vem o corretivo iluminador E vem mais cinco tons Pra dar certo Ele vem aqui as cores Dele E vem uma quantidade boa Pra gente tá testando Tá Que eu achei bem legal Essa amostra Aqui no Brasil A gente quase não consegue Eu mesmo Que faço compras fora Algumas lojas eu consigo Mas é mais perfume De base Assim Maquiagem Eu nunca ganhei Outra da Lancome Que eu adorei As que ela me mandou A base da Lancome É muito, muito cheirosa Essa aqui é uma outra Base É da Lancome Mas é uma outra Que essa aqui Eu não tinha testado ainda Mandou também Uma da Art Deco Eu não sei se é assim que fala Mas eu acredito que é Uma quantidade bem generosa Também Geralmente eu uso De duas a três vezes Uma quantidade Que vem nesse saquinho Assim Essa é mineral Tá E a última Que ela me mandou Que é da Clinique Que vem aqui assim Que eu vou estar testando Todas Né Essas foram as amostras Eu vou começar mostrando Os esmaltes que estão aqui Ela Mandou um da Essence Aqui tá bem claro Mas muitas meninas Falou que aqui Fica bem legal Né Pra tá vendo Que é esse aqui Que eu tô na mão Que o nome tá aqui Ó Deixa eu ver se vai dar É que eles são em prata O nome deles Então dá reflexo Então às vezes não dá Né Pra ver Não vou estar mostrando o nome Não Esse aqui O que eu consegui falar Eu falo O que eu não consegui Depois eu deixo aí embaixo Outro da Essence Que eu achei lindo Lindo Que é o 04 Total Retro Nude Que é essa cor Que ele é um nude Com reflexo dourado Eu tava louca pra usar Dá pra ver os reflexos Esse aqui Mas hoje como é um jantar Eu vou com uma roupa Mais assim social Eu achei que o vermelho Ia ficar melhor Mandou dois da P2 Dessa coleção Viva Argentina Que são lindos Lindos Esse azul Que esse aqui É o 040 Que é maravilhosa Esse aqui eles estão em espanhol Então dá pra arriscar ler Tá Esse é uma edição limitada Não sei se tem mais Né Na lojinha da Drica Ela tem esses produtos Pra vender Outro da Viva Argentina Que é somente bonita É o 020 Que é um pink Que eu adorei Mandou um outro Da Catrice Que é um vermelho Um vinho, né Na realidade Que é o 080 Não vou tentar falar Que é um nome bem difícil Mas que é essa cor Que tá aparecendo aí no vídeo Ele tá bem fiel A cor dele Tá Ah, tem um outro aqui Da P2 Que é da coleção normal Não é edição limitada Igual aos outros Que é o 630 Passion É o meu celular tocando Mas é mensagem Eu não vou nem nem ver Que é um rosa Meio aceso Meio neon Achei muito, muito lindo Esse esmalte Aliás, tudo que ela me mandou Né Mas os esmaltes Tipo, dessa vez Ela acertou todas as cores Assim Gostei de todas Todas Esse é um esmalte novo Da Manhattan Que eu não conheço A cor eu acho que é essa 29Z Que é uma edição limitada Que tá escrito aqui Que é um bronze Muito, muito lindo Também esse esmalte De esmalte foram esses Aí uma coisa que eu tinha pedido Que eu tinha vontade de testar Mas eu joguei a caixinha dele É um Carmex Ela me mandou esse aqui Que vem numa latinha Que ele é bem cheirosinho Mas esse aqui eu ainda não usei Tá E um outro que eu tinha pedido E eu usei ontem à noite E eu gostei muito Foi o Bepantol Que ele vem numa caixinha também Mas eu já tirei Deixa eu chegar ali perto Aqui Que é o Bepantol Bem legal Esse aqui no Brasil não tem Ele tem proteção solar 30 Daí vem aqui Deixa eu ver Uma coisa É proteção VA Tá Bem, bem legal Ele é branquinho Ó O cheiro dele é bem gostoso Cheirinho assim Não é um cheiro forte Mas é um cheiro agradável Esse aqui eu já usei ontem à noite Aí deixa eu mostrar os batons Os batons que ela me mandou Batons Acho que é assim que se fala Se não for também não tem problema Tá Ela me mandou um Esse da Catrice Que é o 190 Vou tentar mostrar Porque eu não consigo falar Mas eu duro que ele Aqui Não sei se vai dar Aqui Acho que deu Isso Porque eles são em metálicos Então a embalagem é linda A cor também é linda É o nude Porque eu gosto muito Dessas cores O cheiro dele, gente É maravilhoso Ele tem um cheiro de uva Eu achei que era só o outro Que tinha Que ela me mandou uma vez Que é um vinho Meio parecido com esse aqui Eu achei que era o cheiro de uva Pela cor Mas não É o cheiro do batom Da Catrice Um outro que ela me mandou Que é uma edição limitada Da P2 Que é esse aqui Missão Summer Look Acho que é assim que se fala Aqui Que a embalagem é linda Ela é quase igual O do batom Tem uns reflexos dourados Nele Daí tem a cor do batom Aqui Que é esse nude também Meio cintilante Só que é lindo Eu não gosto daqueles cintilantes Que são acesos Que refletem muito Muito brilho Agora esse tipo de cintilante Aqui eu adoro Que é como esse Que tá na minha boca Tá Esse aqui tem um cheirinho de pêssego Ele é muito Muito cheiroso Porque os batons da P2 Ele não tem cheiro Mas esse aqui Eu não sei se é Porque é edição limitada Mas ele é muito cheiroso Mandou um outro Que ela falou Que eu ia adorar Porque é um dos preferidos dela Eu falei Então deve ser muito bom mesmo Porque os da P2 Ela não gosta E eu adoro Que é um da Art Deco Que é muito chique Esse batom Gente Muito, muito lindo A cor dele é o 28 A caixinha também Já separei Porque como eu gravei duas vezes Tá guardadinha junto Com as outras caixas Que ele Ele é um nude Mas um nude Com fundo Roxo, né Ai, linda, linda Essa cor Ela tinha mostrado Pra mim no site Pra eu escolher a cor Que eu queria Mas no site Nunca é a mesma coisa Que pessoalmente Mas eu adorei Ele tem um cheirinho Não tem cheiro Ai, ele lembra O batom da MAC também Aquele cheiro gostoso Agradável Esse aqui eu ainda não usei Só fiz swatches também Não vou fazer Porque os últimos dois vídeos Que eu fiz Tinha da meia hora Então eu Quero deixar ele mais rápido Um que ela já sabe Que é que é esse Gente, eu tô muito chique Vocês não vão acreditar Esse batom Que eu tô na boca Vou tá mostrando pra vocês Que marca é É o batom da Dior Olha que luxo, gente Você acha que eu não vou andar Com um batom desse na bolsa, né Mesmo que eu não tiver usando ele Que é o 786 Malvo Mistério Acho que é assim Vou tentar jogar bem pertinho Acho que gravou Deu pra ver um Que É esse aqui que eu tô usando Na bala Ele parece que ser Bem mais escuro Mas ele é um roxo Com reflexo azulado E eu adorei E eu falei pra ela que eu usava Ela falou que eu não usava E aqui Angela prova Não passei só no vídeo Eu tô com ele desde cedo Ontem eu passei ele na boca Pra testar E eu adorei a cor dele De batom Foram esses E o gloss Que ela mandou pra mim Que ela mandou pra Raquel Também Foi esse aqui Da Essence Que o meu É de melão Ela falou que era de melancia Mas não era de melão E o cheiro É de melão mesmo Muito, muito gostoso E ela mandou pra Raquel De morango Que a Raquel já catou E agora que eu falei De gloss Como eu já tinha guardado as coisas E que até de novo Tá faltando um gloss Que ela me mandou Que eu acho que é da Miss Lin Não é um gloss É um batom líquido Depois eu vou tentar mostrar Em outro vídeo Que tá vindo mais duas caixinhas Aí eu coloco no outro Tá Angela Desculpa eu ter separado aqui Mas eu guardei junto com os outros Achei que tinha pego tudo Agora que eu fui ver Esse gloss Lembrei que veio um gloss também Não é um gloss É um batom líquido A cor dele é bem forte É lindo Vou passar pra base Que Dessa marca aqui Astor Que ele é o Matitude HD A minha cor é o 005 Beige Que ela comprou pra ela E comprou uma pra mim Testar O SPS dele é o 32 Ela é uma base em HD E eu passei ela hoje de manhã Tá E eu gostei muito, muito A cor deu certinho Angela Dá pra você ver, né Que bateu Não deu diferença Com a minha pele Eu achei que ela ia ficar um pouco rosada Porque eu tinha testado ontem na minha mão E eu achei que tinha puxado pro rosa Mas não Gente A base da Lancome É muito cheirosa Eu não tenho Mas nas amostras que eu passei As outras bases que eu tenho Geralmente não tem Até a da L'Oreal Não tem cheiro Agora essa base aqui Ela é perfumada Não sei O cheiro dela é muito A hora que você tá passando Assim É um cheiro de perfume Perfume Não do perfume Mas de creme Aí é muito, muito cheirosa Eu adorei essa base aqui Ela é em HD Tá Tô desde cedo E eu gostei da cobertura dela Não é uma cobertura pesada É mais De baixa pra média Tá Mas tampa bem Eu não tenho muitas assim Não tenho olheiros Não tenho imperfeições Então Ela é uma ótima base Aí ela Ai Ficou um esmalte aqui em cima Que é dessa marca Rival Deloupe Eu acho que é assim Que se fala Que é de Berlim Tá escrito aqui Que essa cor é um Papaya Clarinho Eu adorei Adorei mesmo Tá Esse esmalte Eu tinha esquecido De mostrar Aí da Flamar Eu acho que é assim Que se fala Tá Eu falava Flamar Mas depois que eu vi Que é um U Ela mandou esse blush Terracota Que é um blush Iluminador Baby Tem um espelho Bem grande Aqui ó Ele é bem Cintilante Tá Bem pigmentado Não tem cheiro Ela tinha comentado Que tem cheiro Mas é o nariz dela Que é muito sensível Muito bom De faro Tá E ele é muito Muito pigmentado Esse aqui eu vou passar O dedinho Só pra Ó Eu só toquei Nele Ele é muito Muito bonito Tá Gostei Gostei E ela mandou Também uma sombra Iluminadora Também da Flamar Que é Essa aqui Deixa eu tentar Abrir Que eu achei muito legal Que tem um espelhinho Bem pequenininho Aqui ó E ela é Essa cor É um branco Perolado Uma sombra Iluminadora Muito Muito pigmentada Também Tá Falei que eu não ia estar fazendo Suas Porque senão ele fica muito longo Já foi 14 minutos De vídeo Aí tem um iluminador Que ela tinha comprado um Que era edição limitada Dessa marca Miss Lin Que é uma marca que tem lá Que ele era Imitando o O rabo do pavão Aqueles olhos que tem Na pena Assim do pavão Aí quando ela foi arrumar Pra colocar a caixinha Pra mim Caiu e quebrou Como era edição limitada Não tinha Aí eu falei que não tinha problema E ela foi correndo E comprou outro Pra mim Só que daí ele é assim Aqui tá escrito Nave Collection Gente é lindo Lindo E eu com uma dó Ficou passar o dedo E ele saiu Um pouquinho Daqui Aqui Do dourado Mas é Agora eu tô com dó De passar Não sei como que eu vou passar Porque ele vai sair Esse desenho Podia ter tirado uma foto Pra guardar A embalagem dessa marca Miss Lin É linda Ela imita muito da Imita não É parecida com o da Catrice São transparentes A sombra também Que ela me mandou um trio Uma vez São assim Eu adorei Uma coisa que eu tinha pedido Né? Porque foi meio troquinha Eu mandei algumas coisas Pra ela E tinha pedido Algumas coisas Pra eu testar E lógico que ela me mandou Muito mais Do que eu tinha pedido Foi outra Outra color tattoo Tá? Que é essa verde aqui Que o nome tá aqui Ó Deixa eu colocar assim Deixa eu ver É que é claro Aqui Mas deu pra ver Ó Almeys Green Eu acho que é Que é linda E eu falei que eu vi uma menina falando Acho que é cara de rica Jack Falando que ela usou como delineador E como ela é uma sombra De longa duração Eu até passei o pincelzinho aqui Ontem passei na minha mão Dá pra usar como um delineador em gel É como eu tô querendo usar Essa sombra aqui Outra aqui Eu tinha pedido um E ela me mandou duas São essas sombras aqui da L'Oreal Que são lindas Agora tarde não vai dar pra ver Ontem eu tinha gravado esse vídeo à noite Dava pra ver bem a cor delas Uma é essa cor aqui Aí apareceu Tá aqui onde eu tô com o dedo 002 e o nome E a outra cor é essa aqui Opa Aqui Que é linda Elas vêm prensada Tá? Vou tá abrindo aqui A maioria já conhece Mas só pra vocês Vêm com uma tampinha Ó É muito, muito lindo esse azul É um azul metálico Muito bonito Eu tô achando que hoje Eu vou fazer uma Meio que vou tá usando ele Porque é um jantar Bem chiquetoso Aí ela mandou Da Ema Ela já tinha me mandado Dois batons Pra eu testar Que é uma marca lá Da Alemanha também Que veio nessa palete linda Com os cristais Ó Que são dois blushes Gente Que vem um espelho enorme Aqui que vou tá tampando Que um é puxado pro pêssego E outro pro rosado Acho que tá dando pra ver Que ele tem brilho Os dois tem o mesmo brilho Dourado Mas são lindos Lindos Eu passei ele de manhã Não sei se tá dando pra ver Porque aqui tá muito, muito claro Eles são bem sutis O brilho dele Que ele também Como é um dourado Dá uma impressão de bronzeado Tanto o rosado Como o pêssego E eu adorei Veio com um pincelzinho pequenininho Mas aqueles pincelzinhos Que não dá pra né Pra passar muito fininho Eu deixei guardado Junto com os outros A embalagem é linda Não tem cheiro nenhum Aí ela mandou pra mim também Outro cajal Que é o bronze Da P2 Porque ela me mandou Um preto e um marrom E eu adorei E esse é um bronze Muito, muito lindo Que eu adorei tudo Ela mandou Essa máscara Eu dei risada Que eu lembrei De uma coisa Que eu vou mostrar já Que é da Essence Se eu não me engano Isso, da Essence Tá o nome aqui, ó Aqui Que é uma máscara Pra dar volume O pincel dele É bem pequenininho, ó E eu passei ele Hoje também Tá? E eu gostei Ele deixa bem separadinho É aquele volume Mas ele não fica Grudado Ele dá bastante volume Mas deixa bem separadinho Eu dei risada Desse produto aqui Que eu tinha pedido Pra ela Que é da P2 Que eu vi Não sei se foi a Bricka Comentando Que ele é um produto Que você passa Ao redor dos lábios Pra fazer o contorno Pra você passar o batom Pelo menos o que eu entendi Eu acho que é pra isso Passa o batom Pro batom ficar no lugar Não escorrer Ou coisa assim Então eu tinha pedido Que ele é como uma serinha Ele não tem cheiro nenhum E ela pegou E comprou um pra ela também E passou na boca toda Como se fosse um balme E eu agora não me recordo Eu só sei que ela falou Que eu não sei se coçou Ou se descascou E daí eu dei risada Que ela falou Que era pra mim ter cuidado Mas eu passei ele hoje também É legal que eu gravei esse vídeo Eu já testei algumas coisas, né? Mas eu queria ter mostrado Eu abrindo Mas não deu certo Tá? E eu testei ele hoje Eu passei ele aqui também Eu gostei Ela mandou Uma paletinha De edição limitada Da Catrice Que eu acho que é A Tóxica Combinação Combinação tóxica Tô falando em português, né? Eu já traduzi Mas tá aqui, ó O nome dela Que ela vem nessa embalagem Muito, muito linda Parece que é uma latinha Mas não é É um acrílico Tá? Que vem com um espelho enorme Ela veio com uma Uma proteção Que tá ali em cima Da minha mesinha Veio com um pincel de esponjinha Muito bom E um chanfradinho Tá? Qualidade muito boa E veio essas quatro Sombras Que eu amei Uma cinza Tem uma marrom Que é a única opaca O meio dourado E o verde A cinza E essa clarinha Eu também passei hoje Só que eu passei Acho que era Oito horas da manhã Agora são Três e meia da tarde Tá? Passei bem fraquinho Que é muito, muito linda As sombras da Catrice São muito Eu gosto demais Acho a qualidade assim Muito fininha Muito macia Assim que eu descreveria E uma coisa que ela mandou Que eu amei É a minha primeira Sombra da MAC Tá? A cor dela É essa cor aqui Deixa eu me esconder Isso É essa cor aqui Que é um azul Muito, muito bonito Também Ele lembra um pouquinho Aquele da L'Oreal Só que o da L'Oreal Ele tem muito mais brilho Mas ó É um azul Deixa eu só passar o dedo Nessa aqui Que é a última Que é o metalizado É muito, muito linda Essa sombra Bom meninas Eram esses os produtos Eu só esqueci do gloss Mas no outro vídeo Eu mostro pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu só fiz esse vídeo mesmo De agradecimento Porque eu já vou guardar Todas essas coisas Esse é o último vídeo Que eu gravo Eu prometo Dessas coisas aqui Claro Espero que vocês tenham gostado Se alguém quiser saber De algum produto Porque como eu não fiz swatch Não deixei nome De algumas coisas É só me perguntar Aqui no vídeo Que eu vou estar respondendo Quem quiser me adicionar Lá no Face Euforia com PH Perfumaria Tudo junto Tá? Porque tem alguns meninos Que às vezes falam Que não conseguem achar Mas é que tá escrito Tudo junto Em vez da lá Euforia Perfumaria Rita Oliveira Já vão me reconhecer É só me adicionar Que eu vou estar aceitando Todo mundo Ângela, minha querida Eu agradeço de coração A todo carinho A gente conversa todos os dias Eu não consegui conversar Com você ainda Porque eu tava viajando Né? Pra agradecer Mas depois você vai estar Vendo o vídeo E depois a gente vai estar Conversando Eu agradeço imenso De coração mesmo A todo esse carinho Tá? E eu amei tudo Tudo que você me mandou Espero que vocês tenham gostado Meninas Né? Quem gostou Clica um joinha aí Agradeço a vocês Por estar assistindo Foi 22 minutos já De vídeo E um vídeo bem longo Tá? Vai ter mais duas caixinhas Chegando Acredito que essa semana Elas já estão aí Eu vou estar gravando Outros vídeos Eu fui viajar agora No feriado Comprei algumas coisas também Mas não quis gravar Pra não ficar mais longo Do que já tá Vou estar gravando Também essa semana A Cindy me fez Uma tag Perdão Cindy Eu não gravei a tag ainda Tá? Mas eu vou gravar Eu não esqueci E é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra todas vocês E até o próximo vídeo Eu não sei se você tem que fazer Eu não sei se você tem que fazer